Olá pessoal, vamos reagir a mais um corte, mais um vídeo aqui do canal Revista Oeste, trazendo aí as últimas notícias do nosso cenário político. Semana que passou, semana bem quente, muitas atrocidades cometidas no nosso país, ninguém fez nada, ninguém está fazendo nada para parar isso. A gente está vendo aí um deputado, um senador ou outro dando discurso, gente, discurso não vai fazer nada. Se eles não colocarem a mão na massa e agirem, se imobilizarem, a Câmara repudia, o Senado repudia, isso aí não vai adiantar nada. Se não põe a mão na massa, votar, falar, ó, isso aqui, você que está apoiando isso aqui, isso aqui uma hora vai arrebentar do seu lado, isso aqui vai arrebentar do seu lado, vai dar ruim para você também. Em algum momento você vai ser pego nisso aqui também. Então, se eles não se imobilizarem, não vai adiantar nada. Discursinho, vamos ver aí o que a imprensa tem a falar. Ele pela própria defesa em outubro do ano passado. O documento, segundo o advogado Paulo Cunha Bueno, já fazia parte da investigação há tempos. A defesa do ex-presidente ressaltou que possíveis minutas já integravam a investigação da Polícia Federal, desde que o celular do ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, o tenente coronel Mauro Cid, foi apreendido. Além disso, Cunha Bueno lembrou que o conteúdo do documento já tinha sido largamente noticiado pela imprensa. A defesa do ex-presidente, portanto, vem a público esclarecer que referido o documento, não se tratava e não vinculava o ex-presidente de forma alguma a um golpe de Estado. Tratava-se sim de uma minuta que se encontrava armazenada no telefone celular do tenente coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens, e que, por ocasião de sua prisão, a vida em maio do ano passado, foi objeto de apreensão. O ex-presidente Bolsonaro, a fim de tomar pé de todos os elementos constantes na investigação que se encontra em andamento, solicitou a mim, na condição de seu advogado, que encaminhasse ao seu telefone celular, ao seu aplicativo de mensagens, o referido documento. O que foi feito na data do dia 18 de outubro de 2023. Recebido o documento em seu telefone celular, o presidente, que não é adepto de leitura na tela pequena, na tela diminuta de um telefone celular, solicitou à sua assessoria que procedesse à impressão em papel do documento. E assim foi feito. Resta evidente, portanto, que o documento apreendido na data de hoje é exatamente aquele que foi encaminhado por mim, na condição de ser o advogado, contendo o quanto havia sido apreendido em maio no telefone do tenente coronel Mauro Cid. Carlos Kaut, a gente acompanhou um trecho aí do advogado Jair Bolsonaro explicando sobre esse documento. Foi muito alardeado ontem na imprensa, que teria encontrado aí mais um decreto que comprovava, então, a intenção de golpe de Estado. Diga-se de passagem, um documento apócrifo, sem assinatura, que foi encontrado no escritório do Partido Liberal. E tem mais, decreto de Estado de Sítio. Estado de Sítio é uma previsão constitucional, artigo 137 da Constituição Federal. Ainda que esse documento tivesse alguma intenção ou validade, ele tem respaldo constitucional, certo? Se autorizado pelo Congresso Nacional, o presidente pode decretar Estado de Sítio com uma previsão constitucional, ponto. Então... Precisa do Congresso para poder ir adiante? Precisa, claro. Puxa vida! O Congresso pode autorizar ou não. Então, é golpe congressual, como diziam, é golpe congressual. É o único golpe da história junto com o Congresso. Gente, francamente, assim, já está virando meio grotesco isso tudo, porque, assim, primeiramente, se você quer fazer um golpe de Estado, você deixa, depois de meses, um ano e tanto depois, o documento na sede do seu partido, ou você é muito burro, o que não me parece o caso, ou, evidentemente, é que isso aqui não tem nada a ver do que estamos falando, né? É um documento, como o advogado falou, que foi enviado para o presidente Bolsonaro para que ele pudesse ler, isso após o começo das investigações, e foi deixado lá, porque é um documento absolutamente de nenhum valor, porque, senão, seriam os primeiros a querer retirar aquilo que poderia ser uma prova da sede do PL, e isso é um documento, inclusive, que a gente já conhecia, como o advogado falou, amplamente divulgado, que era aquele que o Marocid teria enviado para outra pessoa, depois recebido de volta. Mas, até o momento, não há nenhuma assinatura de nenhuma pessoa com algum cargo executivo, do poder executivo, muito menos, do presidente Bolsonaro. Agora, eu estava dando uma olhada aqui nas 135 páginas do documento assinado pelo ministro Alexandre de Moraes, e essa famosa minuta nada mais seria do que uma investigação da Polícia Federal, que seria o qual esse conceito que está sendo reportado, que o Bolsonaro teria recebido e depois modificado essa minuta, pelo que aparece aqui, tanto que a própria mídia fala e os próprios outros veículos falam isso, nada mais seria do que uma apuração da Polícia Federal do que se supõe seria parte da delação de Mauro Cid. Pois bem, vamos ver essa delação, vamos analisar, porque não pode ser publicada essa delação do que está falando, após meses que isso aconteceu. Vamos entender o que está havendo, porque também a Polícia pode ter errado, pode ser algo que não está bem assim. Vamos analisar todos os autos. Então, não é o ministro que está dizendo isso, é uma investigação da Polícia Federal que teria, eventualmente, elementos informativos colhidos. Essas são as palavras utilizadas pela Polícia Federal. Então, assim, é um documento que, como o próprio ex-presidente Michel Temer disse, até o momento não há nenhum tipo de indício, prova ou razão para alguma outra prisão que seja e, francamente, começa até a ter uma certa dúvida por parte da comunidade jurídica sobre toda a estrutura desta operação e a base probatória desse documento publicado ontem pelo ministro Alexandre de Moraes. Então, vamos ver, vamos ver o que vai acontecer nos próximos capítulos, mas, com certeza, esta minuta é mais um momento grotesco, junto com algumas palavras que foram utilizadas aqui por erros, evidentemente erros, de digitação, que a gente citou ontem no Estúdio Oeste, que fazem dessa peça quase uma peça cômica do que é algo trágico do que está sendo. Bom, e 52,7% dos entrevistados no levantamento realizado pelo Paraná Pesquisas indicaram que considerariam uma eventual prisão de Jair Bolsonaro como injusta. Uma minoria, 38,3%, expressaram opinião contrária. A pesquisa mostra também que, entre os eleitores do presidente Lula, 71,9% dos entrevistados disseram achar justa a prisão do ex-presidente, enquanto 18,6% consideram injusta. O Instituto entrevistou 2.026 eleitores em 26 estados e no Distrito Federal entre os dias 24 e 28 de janeiro, antes da operação da Polícia Federal realizada nessa quinta-feira, que obrigou o ex-presidente a entregar o seu passaporte. Ana, quero te ouvir em relação a essa pesquisa do Paraná Pesquisas sobre uma eventual prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro. E vale lembrar aqui, até o Caut lembrou, endossam essa opinião aí de boa parte dos brasileiros, o ex-presidente Michel Temer e também o ministro do Supremo, aposentado Marco Aurélio Mello. Nós trouxemos aqui a declaração dele ontem no programa. E vários juristas de respeito também falam sobre essas atrocidades jurídicas, como o doutor Ives Gandra Martins, por exemplo, professores... Paula, a gente fica até sem palavras, porque é baleia, é vacina, é joia, enfim, é saidinha, é cercadinho. A gente vai ter que ser repetitivo, mas o fato é que hoje a população vê o capital político do presidente Jair Bolsonaro é muito grande, e isso é o grande crime do presidente Bolsonaro. é o crime hediondo, é essa conexão que ele tem muito natural com o seu eleitorado, não tem pão com mortadela, não tem compra, ele anda por onde ele anda, ele anda de maneira muito confortável entre os seus eleitores, não há nas redes sociais, por exemplo, live deles ou entrevista que ele deu aqui, concedeu para a gente, 300, 400 mil telas simultâneas, no outro dia 5 milhões de visualizações, então esse é o grande crime do presidente Bolsonaro, e os brasileiros estão vendo isso. É a mesma coisa aqui nos Estados Unidos, quanto mais perseguem Donald Trump, mais ele cresce nas pesquisas, mais ele arrecada dinheiro, mais ele arrecada doações, ou seja, dessa maneira, Paula, só tem uma saída para essa gente no Brasil. Aqui nos Estados Unidos, muito difícil de acontecer, por causa da primeira emenda à Constituição americana, mas no Brasil, a única maneira deles tentarem reverter todo esse cenário, é a censura, é calando o povo, é a institucionalização da mordaça, que com certeza virá, através do PL 2630, ou qualquer outra canetada, completamente alucinada, de um desses ministros do Supremo Tribunal Federal. Eles, a cada dia que passa, e a popularidade do presidente Bolsonaro continua crescendo, mesmo depois de todas essas perseguições políticas, eles vão ter que começar a censurar as pessoas. Uma petição da Federação PSOL-REDE pede a prisão preventiva do senador Hamilton Mourão. O documento foi enviado ao ministro do Supremo, Alexandre de Moraes. O pedido foi assinado por 14 congressistas. Eles alegam que Mourão fez uma declaração de teor golpista. A petição é em referência ao que o senador disse sobre o STF na quinta-feira. Em discurso na tribuna do plenário do Senado, Mourão citou os arbítrios da nossa Suprema Corte. Ao falar sobre os recentes fatos ocorridos no Brasil, especialmente de ordem jurídica, o ex-vice-presidente da República alertou que, abre aspas, estamos caminhando para a implantação de um regime autoritário de fato no país. Fecha aspas. Alexandre Garcia, quero te ouvir aqui em nota, o senador Hamilton Mourão emitiu, disse que negou ter se referido ou incitado um golpe de Estado, uma ruptura institucional. Nós, inclusive, exibimos aqui ontem um trecho da fala do senador Mourão que foi bastante forte, bastante contundente ontem. Interessante que políticos não conheçam a Constituição. O artigo 53, a gente até já sabe de cor, deputados, senadores, são invioláveis por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos. Inviolável, pronto, ele pode dizer o que quiser, ele é inviolável. E foi um dos melhores discursos de Mourão, talvez o melhor. Fez um alerta pelo que está acontecendo no país. Eu acho, eu lembro de ter ouvido o discurso ontem, mas eu não lembro se foi exatamente assim, ele mencionou o Superior Tribunal Militar, que está ali aí. A gente falou aí da alienação da OAB, do Senado, mas o STM também. Tem coisas com militares que estão lá no Estatuto dos Militares, eles se reportam ao Tribunal Militar e não a Tribunais Civis. Eu acho que Mourão falou nisso também, que é uma questão até de corporativismo. Eu fui lá na tribuna, eu até lamentei que naquele momento não estivesse ali presente, presidindo o presidente Rodrigo Pacheco. Estava um outro. Mas não vejo como. A mesma coisa é o Nicolas lá na ONU. Deputados e senadores são invioláveis por quaisquer de suas opiniões, palavras ou votos. Artigo 53 da Constituição. Se não valer mais a Constituição, estamos perdidos. Porque sem Constituição é a lei da selva. É a imposição de quem tem calibre mais grosso. A Constituição defende os nossos direitos. Se nós não defendermos a Constituição, ela não defenderá os nossos direitos. É isso. Bom, pessoal, é isso aí, meu povo. É isso aí que nós temos para hoje, no momento. Esperamos e esperamos que o Brasil volte ao normal. que todos que falarem qualquer coisa que não esteja de acordo com o que os poderosos aí querem, vai ter problema. Todo mundo que é influente, falar algo que eles não estão de agrado, vai ter problema, né? Porque tudo eles vão falar que é golpe. Tudo eles vão colocar tudo como golpe. Gente, se tivesse acontecido esse tal de golpe, que eles tanto falam, eles próprios não estariam falando isso. Não estariam dizendo esse tanto de asneira, porque eles iam estar todos escondidos. Todo mundo escondido, viajando, não sei na onde, não sei na onde. Por que não aconteceu tentativa de golpe? Eu acredito que se tivesse ouvido a tentativa, não ficaria só na tentativa. Teria acontecido, né? Mas, como diz o ex-presidente, jogou em todo momento dentro das quatro linhas. Todo mundo viu que ele jogou dentro das quatro linhas, enquanto o outro lado tinha juiz a seu favor, tinha imprensa, tinha todo mundo jogando ao seu favor, né? Por que eleições, como diz o ministro, né? Não se ganha, se toma. Palavras do ministro Barroso, né? É o Barroso que falou. E aí, aconteceu isso, né? Não ganharam. Fizeram de tudo. Só tinha um lado. Só tinha uma pessoa que podia falar, que podia fazer. E o outro lado, não. Infelizmente, hoje a gente está tentando medir palavras, porque você não sabe o que pode falar, o que não pode. As pessoas hoje têm medo de pensar. A gente já vive numa escravidão, escravidão moderna. Produção, 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 produção. E o salário A pessoa sai de casa para ir trabalhar 5 horas da manhã, 4 horas da manhã, chega em casa às 7 horas para ganhar um salário. Qual é a vida que essa pessoa tem? Isso não é escravidão. Qual é a vida que essa pessoa tem? Não tem. É um dinheiro que ela vai comer no máximo, no máximo comer. E aí, vem mais essa. As pessoas vão ser proibidas de pensar.